A Cajutiba acreditou e foi com a força da confiança do povo desta amada terra que todos os esforços foram feitos para recuperar a alegria, a paz e a autoestima em poder dizer eu sou de A Cajutiba. 2017 não foi um ano fácil, mas a Prefeitura não se acovardou. O primeiro passo foi melhorar o aspecto da cidade que estava uma verdadeira sujeira. A Prefeitura de A Cajutiba se preocupou desde o início do ano com a limpeza do município. Foram retiradas das ruas várias toneladas de lixo, as árvores foram todas podadas, as praças foram pintadas, mudando a cara da cidade. Mas não pense que ficou só na sede. A limpeza também foi prioridade nas estradas vicinais e povoados. E assim foi dado o ritmo de recuperação que queríamos. A Cajutiba também começou a ser intitulada Cidade da Alegria. Isso porque a tradição também foi prioridade. A gestão, governando com o povo, logo em janeiro, resgatou com força as comemorações da Festa de Reis, trazendo alegria para a comunidade da Rua do Cruzeiro, com uma apresentação de bandas locais, maratonas, brincadeiras e distribuição de brindes. E sem perder tempo e preocupada com o fomento da economia, a cidade do acolhimento, da família, das manifestações religiosas e também a cidade da música, confirmou a tradicional festa de fevereiro. Grandes nomes da música baiana, atrações locais, participação popular e, acima de tudo, o fomento da economia, com muitos visitantes prestigiando e se divertindo em nossa cidade. Foi assim a festa da padroeira Nossa Senhora das Candeias de A Cajutiba em 2017. O trabalho não parou por aí. Diversas ações foram realizadas em todos os setores do município. Na saúde houve reformas de PSFs, implantação e melhorias de programas importantes. A chegada de uma nova ambulância que trouxe mais esperança e agilidade nos socorros dos pacientes que, às vezes, têm que ser transportados para outros hospitais em cidades vizinhas, além de outras ações que só mostrou que estamos no caminho certo. Na educação, a Prefeitura buscou montar uma boa equipe. Tudo isso para fortalecer o pilar que sustenta uma boa gestão. Para alunos e pais, a educação vive uma outra oportunidade. Tudo começou na jornada pedagógica, que teve como tema práticas que educam, respeitando as diferenças, compartilhando o conhecimento. Seguindo o ritmo do progresso, a Prefeitura priorizou o investimento na educação. Confecção e entrega de novos fartamentos, projeto Enem, merenda de qualidade, escolinha de futebol, reformas e ampliações de unidades escolares, construção e reformas de quadras poliesportiva, entrega de brinquedos e tatames, projeto Horta nas Escolas, ensinando as crianças a produzirem o seu próprio alimento e o projeto Novo Mais Educação. E em 2018 terá muito mais. E seguindo o ritmo do progresso, teremos o funcionamento de algumas escolas em tempo integral. E a Prefeitura de Acajutiba trabalhando em toda a cidade, para todo mundo. E por falar em trabalho, a agricultura não poderia ficar de fora dessa retrospectiva. Tivemos a reestruturação do CMDS, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável, apoio e orientação para o desenvolvimento da agricultura familiar do município. Tivemos também entrega de adubos e sementes, ação conjunta com o lançamento do projeto Horta nas Escolas, o lançamento do Promater e a inauguração do SEMAF, além do fortalecimento da campanha contra a febre avitosa. Uma coisa chama a outra. A Secretaria de Assistência Social também foi muito importante nesse projeto humanizado de governar com o povo, para o povo. A Secretaria desenvolveu vários eventos e ações importantes para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Teve entrega de peixes na Semana Santa, houve o encontro de gestantes, entrega de kits natalidade para as gestantes participantes do projeto Maternidade Consciente. Ainda não acabou. A Secretaria de Assistência Social teve a 6ª Conferência Municipal de Assistência Social com o tema Garantia dos Direitos no Fortalecimento dos Suas, a homenagem ao Dia das Mães e muito mais. Foi feito muito em apenas um mano de governo. Agora é tempo de refletir. De olhar para trás e ver que já andamos para frente. De olhar para frente e ver que ainda podemos chegar muito mais longe. A Casutiva hoje já reflete a sua alegria, a sua beleza. Uma cidade que se espelhou na sua gente e está seguindo de cabeça errida, trabalhando e acreditando. E quem vê hoje refletido nosso sorriso, nossa satisfação, já sente de novo aquele orgulho esquecido, que não morreu, apenas estava adormecido. Hoje podemos dizer, a Casutiva está de volta. E espelho, meu amigo, não mente. Só reflete o que transborda de verdade dentro de cada um de nós e por toda a cidade. Feliz Ano Novo, a Casutiva. Em 2018, teremos muito mais. Feliz Ano Novo, a Casutiva.